Essa certificação internacional de zona livre com vacinação representa muito para o Estado do Maranhão. É um anseio de todo o setor produtivo do Estado. Isso representa a abertura da economia do Estado, a abertura de novos mercados. Nós temos uma pecuária pujante dentro do Estado, quase 8 milhões de cabeças de animais, 5 frigoríficos para exportar. E com essa abertura, com esse reconhecimento de zona livre internacional, vai ser possível sim nós estarmos exportando a carne produzida do Maranhão para os outros países da Europa. Nós podemos estar trazendo muitas divisas, em torno de 50, 60 milhões de dólares para o Maranhão, de certa forma valorizando o rebanho do Estado. E é uma conquista enorme. Eu fico muito satisfeito de estar aqui hoje. O governo do Estado, aqui eu quero ressaltar o papel da governadora, que foi muito importante, a decisão dela de nos apoiar no sentido que a gente fizesse ao Maranhão esse reconhecimento, que levasse ao Maranhão esse reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal, reconhecendo o Maranhão como zona livre internacional.